Deus estabeleceu tempos, fixos, estações, que eram agendamentos divinos com o seu povo. Quando lemos Gênesis 1,14, que a palavra fala que sol, lua, os astros foram dados para marcar épocas e estações, essa palavra estações aí não quer dizer verão, inverno, primavera, outono, a palavra no hebraico moed, é a mesma palavra que vamos encontrar em Levítico capítulo 23, onde Deus detalha sete festas, com a declaração estas são as festas fixas de Havé, moed. É a mesma expressão, moed, isso quer dizer que o calendário bíblico, o calendário das festas, são agendamentos divinos com o seu povo e cada uma das festas tem o propósito de ser um ensaio geral, de ser uma dramatização, uma figura, uma encenação de atos da redenção. Não são as festas dos judeus, são as festas fixas de Havé, sendo três delas centrais, três vezes ao ano, todo homem deveria subir a Jerusalém, na Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Sete são as festas, sete são as festas, todas estão voltadas para as festas de colheita, sendo que nós temos as festas de primavera e as festas de outono, três delas encabeçam Páscoa, Paisázimos e Primícias. No meio temos a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, então passa um longo período e começam Trombetas, Yonquipu e Tabernáculos. Em outubro nós fizemos uma longa série sobre todas estas festas de outono que são festas proféticas, mas agora nestes dias de Pessah, que significa passar por cima Páscoa, que são as festas de primavera, embora se diga Páscoa para todo o período, na realidade são três festas. Diga Páscoa, Paisázimos e Primícias. Todas as festas apontam para Jesus, todas, só que quando nós olhamos para estas três festas e para a festa de Pentecostes, nós não estamos olhando para o futuro, nós olhamos para o passado, porque elas já se cumpriram, e quando nós examinamos o cumprimento destas quatro festas, nós entendemos que Deus trabalha com um padrão, diga padrão. Cada festa é agendamento divino com o seu povo, para demonstrar algo. Na dramatização que foi feita aqui, nós não vamos repetir os textos que foram lidos, porque para nós a festa tem um sentido diferente do sentido que tem para os judeus. E você vai entender agora. Na realidade, nós, igreja noiva do Messias, constituída dentro dos gentios, não celebramos a saída do Egito, porque não faz parte da nossa história. Apenas tiramos lições espirituais. Não temos que matar cordeiro na Páscoa, não temos que tentar repetir o ritual que todos os deuses fazem ano após ano, porque o que eles estão fazendo é dramatizar o que aconteceria, só que já aconteceu. Então nós, igreja dos gentios, devemos nos centrar na realidade do fato e não da sombra que a festa representa. Quando olhamos para as festas de outono, aí sim, buscamos os elementos proféticos, mas aqui não. Para nós, a nossa Páscoa começou naquela noite em que Jesus foi traído e partiu o pão e esta que celebramos. Essa mesa não é porque eu quero dizer que nós vamos fazer isso. Os cristãos messiânicos, eles celebram colocando Jesus em tudo. Por quê? Porque são judeus. Mas por mais que eu examine as escrituras, eu não vejo respaldo para a igreja do Novo Testamento praticar a sombra, mas viver a realidade da sombra. Então, não estou aqui aconselhando que você pegue em casa e vá fazer todo o cerimonial da Páscoa judaica, mas que nós aproveitemos a ocasião para celebrar o Cordeiro, mas pusemos isto apenas para dar uma aula, para que entendamos o que ocorreu naquela noite, quando Jesus foi traído. porque tudo o que ocorreu no Egito era apenas um tipo. E na mensagem de ontem à noite, nós destacamos algumas coisas. O Cordeiro foi separado no dia 10 da missão. Deus disse, este vos será o primeiro de todos os meses. Israel criou um outro calendário. Como ocorre na igreja cristã, que criou tradições não bíblicas, também no judaísmo se criaram muitas tradições não bíblicas. E nós precisamos saber fazer a diferença o que é tradição e o que é bíblia. O ano de pato começa, cabeça do ano, Rosh Hashanah, não é o termo bíblico, o termo bíblico é a festa das trombetas. Não é a cabeça dos anos, a cabeça do ano, segundo a Bíblia, seria agora, a Páscoa. Este vos será o primeiro de todos os meses. Porque assim é a ressurreição. Então hoje Israel tem dois calendários, um religioso, outro civil. Tudo bem, apenas para que vocês entendam que todo mundo tem tradição e nós respeitamos as tradições. Mas temos que tomar o cuidado para não criar doutrina em cima das tradições. Mas voltarmos para a Bíblia sem mistura. A mesma coisa. Ah, vamos voltar, vamos agora colocar Kipá. Quando a gente, Paulo diz que é vergonhoso o homem cobrir a cabeça, então já entendemos que não havia Kipá nos dias de Jesus cobrindo a cabeça os homens, não? Então algumas tradições que surgem. A própria roupa que os ortodoxos usam hoje não é dos dias de Jesus, vem lá da Europa, não é? De séculos passados. Mas existe algo que nós podemos olhar para o passado e ver que Deus trabalhou. Os cordeiros eram levados aos sacerdotes. O sacerdote tinha que examinar o cordeiro para saber se ele era próprio para o sacrifício. Ninguém ia matar um cordeiro sem que o sacerdote dissesse que era próprio para o sacrifício. Então hoje, como é que você vai matar cordeiro e comer na Páscoa? Quem disse que aquele cordeiro é próprio para o sacrifício? Não tem sentido. Cordeiro que você vai pegar um qualquer, impuro, de qualquer jeito. Não tem mais sentido nenhum porque o cordeiro já foi molado. Amém? Mas também não há mais sacrifício. Não há mais templo, não há mais como apresentar. Por que que cessou? Cessou porque tudo aquilo que a Páscoa representava cumpriu-se em Jesus. Amém? Não havia mais necessidade de molar o cordeiro. Vamos celebrar a Páscoa sem fermento, sim, no sentido espiritual e olhar para a Páscoa judaica que se repete até hoje porque ainda não se lhes abriram os olhos para entender que Jesus é a nossa Páscoa. Mas Jesus entrou pela porta das ovelhas quando as ovelhas entravam pelo portão das ovelhas para comparecerem diante dos sacerdotes. Por quatro dias eram examinados desde o dia 10 de Missão até o dia 14 de Missão. Jesus foi examinado. Após ele entrar em Jerusalém na chamada entrada triumpal todo o cinedro estava de olhos em cima de Jesus. E como foi dramatizado de todas as formas ele é considerado o cordeiro próprio para o sacrifício. mas queridos naquela noite em que Jesus foi traído e gostaria de ler do Evangelho de Lucas no capítulo 22 no verso 14 chegando a hora pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. qual era o tipo de mesa? Hoje vocês veem aqueles quadros que são quadros da Idade Média quando retratam a ceia é aquela mesa igualzinha a nossa com todo mundo sentado à volta com os pés debaixo da mesa e você naturalmente fica imaginando como é que a mulher foi lavar os pés entrou debaixo da mesa razoavelmente não querido a mesa tipo da mesa romana era baixinha assim como está aqui essa parte aberta é o lugar onde os servos vinham para servir e eles comiam reclinados e tinham um significado nós não somos mais escravos não somos mais escravos então vamos comer reclinados todo mundo todo mundo aqui tem uma almofada hoje a almofada é invisível e havia um protocolo o anfitrião se sentava aqui essa é a parte das pessoas mais importantes o anfitrião está aqui com as pessoas mais importantes a sua direita e a sua esquerda e aqui esses não tanto mas vamos esses aqui são os menos importantes como o povo andava de sandálias empoeirava os pés claro que tem o ritual que até hoje tem dos judeus da purificação das mãos mas um servo um servo um escravo o que que ele fazia o povo aqui está deitado com o pé sujo do caminho da poeira do caminho então o servo ele devia fazer o que pegar a água e lavar os pés só que aqui no caso de Jesus não tem empregados não tem criados Jesus mandou dois dos discípulos irem preparar a sede quem foram eles? Pedro? João? Ora eles passaram o dia trabalhando preparando isso onde vocês acham que o Pedro achava que ele ia sentar? aqui é a direita de Jesus ele e João mas vocês imaginam Jesus chega vai sentando e Jesus contou uma parábola que diz que quando fores convidados não busque os primeiros lugares vai lá para o fim porque se tu vem bem para a frente aí chega o dono e diz assim ó fulano vai lá um pouquinho mais para a frente que é para deixar aqui para uma pessoa mais importante do que tu mas se você vai lá para o fim ah você vai ser honrado porque aí o dono da festa vai dizer ó fulano sobe para cá isso não está escrito mas pelo relato dos evangelhos você pode imaginar por quê? pelo relato dos evangelhos alguém deitou encostou-se no peito de Jesus coloque-se na posição se Jesus está aqui quem é que poderia encostar a cabeça no peito? agora se Jesus diz assim onde vós me trairá o texto diz que Pedro perguntou a João pergunta quem é? qual seria ele está aqui onde estaria Pedro para dirigir o olhar para João aqui no último lugar não é? quer ver? olha a posição dele e olha a posição dele não é? pergunta pergunta e o que que Jesus diz? é aquele que mete a mão no prato quem é que pode? se não é João quem é que mete a mão no prato? é Judas então Judas está no lugar de honra Jesus coloca Judas no lugar de honra esta é a última chance que Jesus dá para Judas entendeu? ele está no lugar de honra agora porque que Pedro está no lugar do mais insignificante certamente ele lembrou da parábola de Jesus e foi lá tum 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 eu vou sentar aqui Jesus vai me chamar mas ele não chama ele não chama se ele ficou naquele lugar quem é que devia lavar os pés de todo mundo? ele comeu todo mundo de pé sujo porque Jesus vai fazer um ato que não é necessariamente o que se faz na chegada por isso quando estudamos a simbologia do casamento dizemos que aquela ceia foi um contrato de noivado e quando Jesus pega e vai começando lavando os pés do cívico você imagina como é que fica Pedro? começou a ficar vermelho Jesus lava os pés de João vai descendo e ele vai ficando impolido com vergonha e é por isso que quando Jesus chega lá ai não senhor quem devia estar lavando era eu não, não, não por favor não aí Jesus ah se eu não te lavar não tem espaço comigo olha então me dá um banho inteiro e ele diz não necessita quem já lavou os pés aqui queridos aquela mesa eu diria é a nossa noite de páscoa se lá no Egito naquela noite foi a páscoa dos judeus que dava início a um símbolo a noite em que Jesus foi traído nós temos a nossa noite de páscoa quando Jesus vai descortinar todos os mistérios é claro que aquilo que hoje eu digo hoje se coloca na mesa numa páscoa entre os judeus não é a mesma coisa que tinha no Egito nós encontramos no texto bíblico apenas três elementos na ceia do Egito o cordeiro ervas amargas e pão sem fermento só essas três mas a tradição foi acrescentando mais coisas para trazer simbologia é uma simbologia porque olhando para o passado então vem os símbolos e eu gostaria de convidar a pastora Sara nada melhor do que ela para nos dizer o que simboliza tudo o que está aqui nessa mesa pois ela é judia ela tem muita prática e os messiânicos como eu disse eles hoje seguem o chamado Hagadah é muito lindo é muito bonito se você tiver uma chance de participar para algum dia só como eu disse não vamos institucionalizar na igreja dos gentios mas é muito interessante nós entendermos até porque devemos orar para que nesses dias de festas a cada ano Jesus seja visto nos elementos que estão aqui então ela que é mestre vai nos dizer o que é que hoje simboliza e depois nós traremos para hoje a real páscoa daquela que foi molada o cordeiro que foi molado no calvário obrigada querida muito obrigada você é sempre um abenço no nosso meio glória a Deus antes de eu explicar deixa eu dizer que quando eu estava conversando com ela sobre esse dia ela disse que encantou meu coração que esse é um repeteca é um simbolismo da noiva exatamente a ceia da noiva aquilo me atreceu a ceia da noiva a ceia da noiva sim querido sabe olha quando você olha a expressão que Jesus usa para o cálice não mais beberei deste cálice é do contrato de noivado a questão de dizer só o pai sabe faz parte do ritual porque era o pai do noivo que dizia quando estava pronto por isso se você perguntava ao noivo qual vai ser o casamento ninguém sabe só o pai vou preparar lugar quer dizer tudo são expressões que ocorriam num ritual num protocolo de cerimônia de noivado por isso nós celebramos hoje o noivado da igreja vou explicar quando eu morava lá a tradição israelense é que quando chega um novo judeu na terra eles recebem com muitas honras porque está assimilando a cultura da terra então os ortodoxos como a pastora Aldenice contou eles convidam ali daquela família tem um que chegou agora e nós participávamos com os ortodoxos mas tem a mesa dos messiânicos que creem em Jesus aí eles chamavam tem judeus novos eles são messiânicos então a gente ficava dividido um cada ano até a gente começar a fazer e também convidar outros essa mesa eles fazem um simbolismo bem interessante que é a representação da saída do Egito os ortodoxos não tem Jesus mas eles tem aquela esperança que vai chegar ao messias então na ponta da mesa as mesas são muito elegantes as toalhas brancas e na ponta da mesa eles põem assim como está aqui tudo muito arrumado põe uma cadeira vazia e põe deixa um talite lá separado que é o pai da casa o patriarca ele já segura o talite depois daquela parte do lava mãos eles então tem o toque do chofar para começar toda a cerimônia e é uma festa familiar então quando depois do toque das mãos de acender as velas representando a luz que não pode faltar no templo eles colocam o talite e todo mundo se levanta solenemente que é a entrada do profeta Elias que é um representativo do messias que vai vir e aquilo é muito bonito aí já eu transporto para os messianos nós já temos Jesus então o rabino o central ou o pai da mesa ele vem e coloca o talite na cadeira porque Jesus está entre nós e aí nós nos emocionamos e adoramos o cordeiro de Deus que é ter o pecado do mundo porque para nós essa saída do Egito é a saída do pecado o Egito representa o pecado e aí tem a parte das ervas amargas eles molham vocês podem até fazer pegam um palinho desse levanta o prato que todo mundo veja aqui o do sal esse aí cuidado um pratinho com água salgada aí tem esse talinho me dê um talinho verde desse isso levanta cuidado para não derramar essa é água salgada pega lá a erva amarga pega uma erva isso e eles molham a erva amarga no sal e comem porque a água salgada porque a lágrima é salgada é tudo lembrando o tempo da escravidão aí depois eles vão e pegam e eu que dá graças primeiro eu que dá graças eu já estou passando já para a parte da representação dos simbolismos da escravidão aí tem o matzá que é o pão sem fermento chama-se matzá esse aqui por uma semana eles não comem fermento comem esse aqui aí pega parte um pedacinho agora pega a pasta de maçã e parte um pedacinho do matzá e nela aí e come porque essa pasta é uma pasta de maçã feita com um pouco de vinho e canela e fica marronzinho assim para lembrar o barro amassado enquanto eles amassavam para fazer o tijolo só que esse barro é doce esse barro é uma delícia aí tem a parte essa pasta aqui é a raiz forte é bem picante aqui eles tem chama-se e nós chamamos que é a raiz forte ela é bem picante e quando eles pegam o matzá e molham aí e comem dá para chorar porque a lágrima vem mas vem mesmo porque é tão picante para quem já comecei para lembrar o sofrimento do Egito a dor do Egito a opressão do Egito exatamente mas eles tem também o ovo cozido e aí o ovo já é uma coisa mais mais para frente que representa o judeu que ele é o ovo quanto mais cozinha mais duro fica assim é o judeu que não larga a sua herança não larga aquilo que ele é quanto mais forte porque essa 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 raça não vai acabar porque é promessa de Deus Deus prometeu Abraão, Isaac, Jacó e através desse povo dessa nação veio o Messias e ele também representa o pai o filho e o espírito santo esses são os elementos da mesa e o mais lindo apóstola é o aficomã que eu tenho que contar para vocês porque como é uma festa da família então o pai pega uma bíblia nós, eu vou fazer a parte messiânica porque a parte dos ortodoxos é uma brincadeira para as crianças eles escondem um brinquedinho aí diz para as crianças quem encontrar mais rápido o brinquedo o aficomã vai receber um presente e a criançada sai correndo e é uma festa nós os que cremos em Jesus fazemos diferente o aficomã nós todos temos que ser como crianças então o aficomã pega os três matzá assim e eles já ficam guardados num guardanapo num guardanapo três aí o papai da casa pega o do meio porque para nós os messiânicos é o pai e o filho e o Espírito Santo o matzá do meio é o filho é o Messias e o pai pega e parte o matzá e aí Jesus se partiu por nós aí ele pega fecha os olhos um minutinho e aí porque eu vou esconder o aficomã pega uma bíblia bem grande pode abrir os olhos que vocês vão saber onde está o aficomã e põe o matzá do meio partido dentro da bíblia aí diz todo mundo sabe todo mundo encontrou o aficomã agora vocês receberam o prêmio maior encontraram o Messias e ele está lá revelado na palavra e essa é a parte mais alegre tem a parte também das pragas depois de fazer todo esse cerimonial aí tem as pragas porque se toma quatro vezes a celebração do vinho na hora das pragas é bem interessante porque agora o primeiro brinde do vinho deixou um pouquinho do vinho no copo então você vai fazer o seguinte nós vamos repetir as dez pragas aí começa não lembro o nome de cada uma aqui para dizer decorado qual a primeira vamos dizer mosca todo mundo grita mosca vamos gritar mosca molha o dedo naquele vinho que você já tomou um gole limpa no guardanapo aí grita alegria por quê? se livrou da praga e assim vai cada praga depois aquele vinho que ficou sujo das pragas lá pelo sangue do cordeiro aquele joga fora e vai ter um novo brinho da celebração e assim se processa são as principais obrigada querido um aplauso aleluia agora vamos pensar naquela noite ok antes de qualquer refeição porque assim eu vou falar e eles podem aqui não é para recompensar esse chão duro vamos deixar que eles comam eles perguntaram se ia comer de verdade eu disse sim vai comer de verdade qual é o sentido a refeição em qualquer lugar em qualquer altura toma o pão e vai abençoar porque abençoando o pão toda comida está abençoada bendito sejas tu senhor Deus do universo que nos deste o pão da terra é a ação de graças aí todo mundo pega um pedacinho pode pegar um pedacinho do pão e come está abençoado só um pedacinho depois vocês viram aqui as suas colheres aqui a pastora Ana pôs um porque eu pedi mas a colher aqui não é isso aqui não a colher é o pedaço de cenoura é aquilo ali que seriam as colheres mas tem aqui já que está muito moderno vocês podem se atrapalhar aí e depois vem o que a benção do vinho na páscoa são quatro cálices falarei disso daqui um pouco mas então a oração também é simples bendito sejas tu senhor Deus do universo que nos deste o fruto da vida esta oração que passa então ao abençoar toma um golo tudo está abençoado podem comer a vontade podem comer mesmo porque se quiserem daqui a pouco vocês já saem daí vão comendo e vocês não fiquem com inveja daqueles que estão aqui à mesa vamos lembrar que esta é uma noite muito interessante Jesus está à mesa está comendo com eles todos estão atentos a Jesus então eu volto ao texto de Lucas no verso 15 do capítulo 22 tenho desejado ansiosamente comer convosco esta refeição antes do meu sofrimento o senhor está dizendo eu desejei muito essa reunião com vocês é uma reunião muito especial agora notem Jesus não está tendo essa refeição na mesma ocasião em que os judeus estão tendo a refeição na realidade nesta noite começou o dia 13 de missão o dia 14 de missão que é o início da páscoa será no dia seguinte ao pôr do sol mas como toda esta páscoa seria uma dramatização de Jesus o cordeiro quando os cordeiros estavam sendo imolados no templo Jesus o cordeiro de Deus estava sendo imolado no calvário ele foi examinado por quatro dias ele entrou pelo portão das ovelhas a volta de Jerusalém levitas criavam o cordeiro os próprios para o sacrifício a fim de serem vendidos na páscoa Jesus também foi aquele cordeiro que já nasceu destinado ao sacrifício que foi vendido na páscoa para o sacrifício que teria que comparecer diante do sacerdote no caso o sumo sacerdote ele é o drama representado em sua realidade não mais o drama e aqui neste encontro naquela noite com os discípulos que Jesus vai estabelecer a nova aliança é o contrato de noivado Jesus disse eu desejei muito estar convosco minha alma está angustiada até a morte mas diz o texto como Jesus amou os seus amou-os até o fim e aqui ele diz um de vós me trairá e é por isso que Pedro faz a pergunta a pergunta quem é João reclina no peito de Jesus e Jesus diz é aquele que mete a mão no prato e depois que Judas recebe o bocado molhado Jesus declara o que tens para fazer faz-o depressa e o texto diz que Judas se ausentou é notório queridos que Jesus esperou este momento Judas se ausenta para tomar o pão Jesus toma o pão na realidade os três pães se você perguntar o ortodoxo ele vai dizer é o de Abraão de Isaac de Jacó mas vamos lembrar a história Deus fez uma aliança com Abraão fez promessa ao seu filho Isaac Deus pediu Isaac em sacrifício Isaac representa o filho de Deus Jesus porque partir o pão do meio Isaac era o filho de Abraão como Jesus era o filho de Deus realmente esses pães representam a aliança na qual estão envolvidos o pai o filho e o espírito santo mas aquele que seria partido seria o filho e quando Jesus pega o pão ele diz isto é meu corpo que será partido neste momento ele desvenda o mistério do que esta ceia representa no capítulo 6 do evangelho de João ele diz claramente eu sou o pão da vida vossos pais comeram maná no deserto e morreram mas o pão que o filho do homem lhes dará é a vida é a vida eterna e ele diz quem não comer a minha carne e beber no meu sangue é claro que alguns ficaram horrorizados canibalismo comer a carne e beber o sangue a palavra diz que depois daquilo muitos abandonaram Jesus mas ele diz taxativamente minha carne é verdadeira comida esse pão representa o meu corpo aquilo que eu como passa a fazer parte do meu sistema nós somos o produto do que comemos e aqui esta mesa da última ceia ele declara eu sou o pão isso aqui representa a mim cada páscoa há uma proclamação que eu serei partido eu sou alimento quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim por quê? porque vai se alimentar da minha vida a minha vida vai fluir dentro dele e aquele que de mim se alimenta por mim viverá não entenderam os apóstolos que estavam à mesa não podiam entender tudo quanto Jesus estava falando era-lhes um mistério mas havia ali os diversos cálices e é interessante que quando lemos o texto do evangelho de Lucas ele começa com cálice os outros evangelhos começam com o pão e depois com cálice mas Lucas começa com cálice depois vem o pão e depois vem um outro cálice e você vai ficar pensando mas por quê? é porque cada um quis destacar um aspecto entre os cálices um era o cálice da redenção porque esses cálices como eu disse algumas coisas foram acrescentadas no ritual ao longo do tempo ok? e um dos elementos acrescentados à ceia para trazer esse memorial até porque as crianças participam há uma leitura e é por isso que o judeu permaneceu sempre firme por causa das festas onde há um ensaio outra vez um ensaio a cada ano um ensaio é o drama da história o judeu é muito levado a ter símbolos cada coisa tem uma razão de ser entre as coisas que surgiram estão aqui os cálices os cálices em Deuteronôm em Êxodo em Êxodo há um texto em Êxodo 6 verso 6 e 7 que se tornou a base para os quatro cálices que diz portanto diz aos filhos de Israel eu e Abé número 1 vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios número 2 vos livrarei da servidão número 3 vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos verso 7 número 4 e eu vos tomarei por meu povo aqui estão quatro verbos de quatro letras do nome inepável do eterno o tetragrama sagrado iod rei vav e ei não é interessante que neste texto as quatro letras que formam o tetragrama do nome de Abé estão nestes quatro verbos e são estes verbos e estas quatro expressões porque quando o Senhor falou estas palavras a Moisés ele revelou o plano de redimir os filhos de Israel num sentido profético Deus estava revelando como eles se tornariam seus filhos baseados em quatro promessas aqui estão quatro promessas quatro promessas e aí os quatro cálices podem passar mais três vem para representar então na mesa os quatro cálices representam e ao longo de toda a história da dramatização estas questões são trazidas à tona primeiro é o cálice da santificação baseado na primeira expressão que nós acabamos de ler eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito eu vos trarei a mim eu vos santificarei o segundo cálice é o cálice do julgamento é a segunda expressão eu vos resgatarei com o braço estendido Deus realmente julgou o Egito através das dez pragas o terceiro cálice é o cálice da redenção aleluia para representar a expressão eu vos eu vos tomarei por meu povo aleluia eu vos redimirei e o quarto cálice é o cálice do louvor ou cálice da restauração como diz o salmo 136 eu te tirei te tomei como meu povo e eu serei o teu Deus amém amém aleluia então nestes quatro cálices estão quatro promessas repetindo vou repetir o texto todo portanto diz aos filhos de Israel eu sou Yavé número um eu vos tirarei de debaixo das cargas do jejum eu vos tirarei daí eu vos separo para o meu uso exclusivo e vos livrarei da servidão aleluia e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos e vos tomarei por meu povo e sabereis que eu sou Yavé vosso Deus que vos tirei da terra do Egito na realidade nos sinóticos na realidade nos outros evangelhos nós vamos ter Jesus tomando o cálice da redenção mas Lucas ele toma já o primeiro cálice e depois ele vai para o próximo por isso nós lemos o texto que diz continuando pois vos digo que nunca mais comerei olha aqui linguagem de contrato de noivado nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus até as bodas do cordeiro é uma referência a próxima ceia que eu vou ter vai ser no reino de Deus é uma referência a sua segunda vinda tomando um cálice veja Lucas começa com o cálice da santificação tomando o cálice havendo dado graças disse recebei reparti entre vós semelhantemente aí ele vai pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus esse cálice é o cálice do noivado tu és santificado para mim tu és separado para mim eu vou te desposar e geralmente bebia o noivo e a noiva se ela aceitava a proposta bebia juntos e ele diz não beberei com outra ser-te infiel não voltarei a beber até que bebamos juntos é linguagem Lucas ressalta isso e notem que o texto diz que eles comeram tomando o pão tendo dado graças o partiu e deu dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós fazer isto é memória de mim mas diz Lucas que eles continuaram comendo depois de cear portanto depois de comer no fim da refeição claro que Jesus falou muitas coisas aqui aqui tem aquele incidente de Jesus dizer onde vós me há de trair muitos vos escandalizareis e Pedro sai com aquela todo mundo pode te negar menos eu e Jesus diz meu filho antes que o galo cante três vezes me negarás Jesus está um tempo ele está sem conspecto ele está com o semblante carregado quando ele sai da ceia caminho do monte das oliveiras ele diz que a sua alma está abatida até a morte então o verso 20 diz semelhantemente depois de cear tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue é aqui queridos que Jesus estabelece um cerimonial ele vai dizer vocês vão fazer isto em memória de mim é aqui que eu disse nós como igreja de Cristo a nossa Páscoa é a ceia nós celebramos uma vez por ano nós a celebramos com frequência porque nesta noite quando Jesus desvenda que ele é o Cordeiro de Deus que ele é o Cordeiro Pascal que este pão que se come representa o seu corpo que este vinho que se bebe representa o sangue da nova aliança porque a aliança que foi feita no monte Sinai foi com sangue de bodes de touros mas agora ele está declarando anunciando que ele fará uma aliança com o seu próprio sangue e diz que é para todas as vezes desculpa que comer diz e diz assim fazer isto é memória de quem de mim então o Cordeiro é a nossa celebração o Egito é apenas um símbolo para nós nós estávamos no Egito farol é um símbolo de Satanás que não queria deixar-nos servir a Deus fomos vendidos a escravidão do pecado desde o nascimento assim como o povo de Israel aquele que saiu do Egito todo aquele povo havia nascido no Egito assim nós nascemos no Egito do pecado em pecado me concebeu minha mãe nós já nascemos escravos todavia Deus enviou o Cordeiro desde os tempos eternos antes que mundo existisse como nós pregamos Deus tia uma noiva para o seu filho e a apresentou nos tabernáculos eternos ele sabia que essa noiva se corromperia mas Jesus abraçou esta noiva Jesus amou esta noiva que é a igreja e se dispôs a vir para redimi-la para resgatá-la e para desposá-la sim nesta noite ele diz tomar este pão tomar este cálice em memória de mim porque todas as vezes que comer desde este pão e beber desde este cálice anunciais a minha morte até que eu volte é claro que os discípulos não estão entendendo tudo quanto Jesus está falando mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo o que é que Jesus está fazendo este é um ritual de aliança nas alianças pão e vinho eram introduzidos você vai encontrar isso em Gênesis no capítulo 14 quando Abraão vai lutar contra aqueles reis chega em Salém um sacerdote chamado Melquisedeque este é um tipo de Cristo e Melquisedeque vai ao encontro de Abraão com pão e vinho quando lemos em Hebreus a Bíblia diz que Jesus é sacerdote não segundo a ordem de Arão pois ele veio da tribo de Judá os sacerdotes vinham da tribo de Levi e ele diz ele é da ordem de Melquisedeque sem pai nem mãe nem gelogia genealogia nem princípio nem fins de dias ali era uma representação quando ele trazia pão e vinho porque se comemos juntos se bebemos juntos a nossa vida se mistura o que é meu é teu e o que é teu é meu nesse momento você vai representar os discípulos em geral eu vou representar é Cristo naquela noite Jesus removeu a sua túnica de filho de Deus ele tima a túnica ao lavar os pés ele remove a túnica acho que eu vou pegar vem cá você porque eu vou pegar essa que está seita pode sentar pode sentar vou pegar a ele porque eu vou pegar a sua aqui depois então o que faz queridos quando Jesus come com os discípulos eles comem do mesmo pão está ocorrendo tua vida entrou na minha a minha vida entrou na tua mas aqui está Jesus o filho de Deus puro perfeito santo aqui está o homem pecador condenado a morte sob maldição esse homem está cheio de bíblias o salário do pecado é a morte Jesus não tem bíblia mas ele vem fazer uma aliança desigual o que é teu se torna meu e o que é meu se tornará teu quando ele toma o cálice da redenção ele diz é o cálice da nova da nova da nova aliança no meu sangue derramado para remissão de pecados lá no Egito sangue foi colocado nos umbrais e nas vergas da porta o anjo da morte não podia penetrar porque a morte já havia acontecido um cordeiro já tomou o lugar da família a morte já aconteceu o pessoal que estava dentro da casa nada teria que fazer apenas a marca do sangue do cordeiro se o pai dissesse ah eu vou lá fora enfrentar o anjo da morte o que ocorreria com ele seria morto mas Jesus vem aqui e diz hebreus que ele morreu fora da porta o único que podia sair fora da porta e enfrentar o anjo da morte foi o cordeiro de Deus e de fato ele sofreu fora da porta ele enfrentou a morte fora da porta e a sua morte fez com que o sangue jorrasse e o sangue de Jesus salpicou as portas do nosso coração e ele mesmo que tem o traje salpicado de sangue diz eu sou a porta que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens aleluia toda essa dramatização se torna uma realidade naquela noite por isso é que para mim o momento em que celebramos a ceia eu sinto uma emoção porque eu sei o que ele simboliza no reino espiritual e quando Jesus bebe dá de beber se o pão é o símbolo do corpo o vinho é o sangue e a bíblia diz que a vida está no sangue o que ocorre aqui queridos o que ocorre nesse momento é que a maldição do homem toda a sua maldição as dívidas Jesus toma sobre si como cordeiro foi o substituto como como todo o pecado de Israel era colocado sobre o bode levado ao deserto Jesus toma sobre si os pecados da noiva que ele veio redimindo é a imunda de Ezequiel suja quem vai indo ali comparecer diante do sumo sacerdote não é o filho de Deus é o filho do homem você eu ele se torna o que eu sou maldito debaixo de condenação ele parte para pagar a minha dívida aquele que não conheceu o pecado fez-se pecado para nós os céus olham quem vai ali homem pecador porque você acha que foi tão duro para Jesus quando ele estava no Getsemane Cristo amou a igreja Cristo amou a noiva e a si mesmo se entregou por ela quando ele está no Getsemane ao quebrado agonizando este é o Deus de Deus este é aquele que não tem princípio de dias nem fim de dias ele está se entregando pela noiva para redimi-la para resgatá-la porque ele disse se é possível passa de me ficá-las porque naquela cruz ele vai sofrer a pior de todas as dores o pai olha para aquela cruz e quem está ali não é o filho santo puro é você sou eu é o papai é como se fosse ele pega essa noiva tão imunda e ele vai pagar o preço da sua purificação por isso quando ele está naquela cruz o sol se recusa a dar seu brilho há silêncio no céu Deus lhe volta as costas e ele braga Deus meu Deus meu por que me desamparaste na realidade Jesus ora o salmo 22 porque está longe de ti roubra a mim todo aquele capítulo 22 é oração agonizante de Jesus ele é o meu pecado ele é o cordeiro ele é o sacrifício o último sacrifício por isso que não concordo que se matem cordeiros para celebrar a páscoa porque o último sacrifício já ocorreu que os judeus o façam mas que não venhamos a repetir mas entendamos a lição porque tudo é um símbolo o último sacrifício está sobre o altar e naquela hora em que chega o momento extremo e ele diz está consumado o que significa acabou um período terminou um período as sombras do passado se foram esta é a última páscoa onde se tem uma sombra a verdadeira páscoa está acontecendo no calvário porque eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o meu sangue que vai cobrir as portas de todas as pessoas para libertá-las do juízo da morte e da destruição e o que é que ocorre naquele preciso momento o vau do templo se rasgou eu tenho a certeza que houve um grito de horror no templo porque ninguém podia contemplar o santo dos santos sob pena de morrer mas naquele dia ninguém morreu porque a presença de Deus saiu do templo não há mais sacrifício Deus não morará mais em templo feitos por mãos humanas a presença a chequenada e a vé é transportada para o coração daqueles que se aliançam com o cordeiro de Deus e se tornam participantes da sua vida quem morreu naquela cruz foi você eu estava nele como eu estava em Adão quando Adão caiu eu estava em Jesus quando ele morreu eu morri nele por isso Paulo diz aos epésios que nós morremos com ele mas também que nós ressuscitamos com ele com ele ascendemos aos céus e estamos com ele assentados a destra de Deus Pai nas regiões celestiais em Cristo depois Jesus diz está consumado ele grita Pai nas tuas mãos entrego meus é algo voluntário não foram os judeus que mataram Jesus não foram os romanos foram os meus pecados mas ele voluntariamente se entregou todavia depois de três dias e três noites que a justiça de Deus é satisfeita ele ressurge e ele diz a Bíblia diz que ele se tornou as primícias dos que dormem agora anota se eu estava em Jesus naquela cruz se eu morro nele eu sou sepultado quem nasce de novo nas barbas de Satanás o homem que estava em Jesus Jesus é Deus é Deus é quando ele toma as suas vestes ressurge e ele se encontra com as mulheres e se encontra com Maria Madalena ele diz algo não me toque não me agarre quando o sumo sacerdote ia levando o sangue do sacrifício ao santo dos santos ninguém podia tocar nele para não ficar em mim Jesus estava a caminho do santo dos santos no céu para levar o sangue do sacrifício quando ele volta ele diz pode me tocar ele já tinha ido isso é muito claro em Hebreus no capítulo primeiro quando olhamos para João 3 16 ele diz vamos repetir juntos Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho diga de novo diga de novo que significa unigênito único Deus só tinha um filho mas quando lemos Hebreus capítulo a Bíblia diz que quando o que ocorre ali eu posso imaginar o que aconteceu Jesus ascende aos céus e os anjos ficam meio perturbados uau está subindo um homem sim ele levou o corpo e agora o que a gente faz e aí Deus diz adore todos os anos Deus o adore o teu trono a Deus é o de santidade e depois diz outra vez ao introduzir o primogênito ao mundo então diz quem em tosir novamente quando ele nasceu no ventre de Maria ele era unigênito único todavia quando ele ressurge eleva consigo o homem que ele tomou recriado recriado nas barbas do inferno e ele chega Deus o manda de volta não mais como unigênio mas como primogênito digam de a primeiro a segunda então ele vem ele vem entra aquele encontro com Maria que ele diz não me toque porque ainda não subi para meu pai ele volta e ele volta e o que ele diz ele vai representar todos ele sopra e diz recebei o Espírito Santo Deus olha quem vê quem vê o filho o filho esta é a veste do filho de Deus Deus olha para todos os anjos quando ele diz recebei o Espírito o que aconteceu quando ele comeu e bebeu levou a dívida levou a maldição foi ao calvário fez-se maldição fez-se pecado morreu a minha morte foi sepultado está pagando as minhas dívidas do pecado ele está assumindo o meu lugar mas quando ele ressurge agora vem a segunda parte da aliança o que é dele é transferido para nós e ele transfere a sua vida a sua vida a sua vida e todos nascem pelo Espírito Santo como filhos do Deus vivo posso ouvir um aleluia a vida eu imagino satanás o que aconteceu com a minha visão eu matei um filho de Deus e eu estou vendo tantos se Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu para não ficar só se o grão de trigo caindo da terra não morrer ficará só mas se morrer dá muito fruto sim ele é a semente ele é o pão ele é o grão que foi sepultado mas ao ressurgir ele se multiplica por causa de uma aliança eis o cordeiro de Deus não que cobre mas que tira o pecado do mundo ele tira ele arranca pela raiz aleluia portanto nesta tarde de sabato celebremos o cordeiro ele é o nosso pão ele é o nosso cálice ele é a nossa vida não precisamos complicar tanto deixa os judeus complicarem até que se lhe abram os olhos deixa os messiânicos fazer isso para ensinar os judeus qual é o sentido agora nós saímos do Egito do pecado faró foi vencido e nós vamos pegar as bênçãos espirituais que são dramatizadas no passado e dizer no dia que eu nasci de novo se tornou o primeiro mês da minha vida este será o primeiro mês do ano o momento em que eu me encontro com Jesus em que nasci de novo e assim como o povo do Egito que eu falei ontem nós não vamos ser mais escravos meus queridos eu vou descer um pouco para estar aqui num gabinete pastoral se você foi liberto do Egito do pecado como é que você ainda vive escravo você não pode ser escravo do medo da depressão de feridas emocionais você não pode ser escravo de homem de nada nem de ninguém Cristo nos libertou somos verdadeiramente livres não vos torneis escravos dos homens nada eu não sou escravo de nada 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 nem comida nem bebida nem nada a tudo que eu digo não posso eu me tornei escravo Jesus a palavra diz que aquilo a que eu obedeço dele eu me torno escravo se eu não sou capaz nem de controlar um garfo de comida e me torno escravo não eu não sou escravo de nada eu não sou escravo dos desejos da minha carne eu não sou escravo do diabo do mundo da carne de nada porque Jesus quebrou as minhas cadeias e me arrancou do Egito para um lugar de liberdade segundo de saúde para declarar que não mais as maléficas consequências do pecado tem poder sobre nós eu vim para que tenha as vidas em vida em abundância então diga ao seu vizinho pare de ter cara de limão azedo pare de murmurar pare de reclamar pare de se deprimir pare de ficar com medo do futuro com medo de barata de rato de gato de cobra eu sei lá mais de que pare de falar palavras negativas pare de atrair doença tudo que você vê já está vai doente já corre para o hospital ei a cura na redenção a cura na redenção a prosperidade na redenção a libertação na redenção a vitória na redenção a saúde na redenção o cordeiro já foi molado não estamos mais ensaiando vamos ensaiar trombeta é que ele nos chama vamos ensaiar em onquipu vamos ensaiar mas páscoa meu filho não precisamos mais ensaiar e veja o cordeiro é emolado na páscoa aí tem pães ázimos Jesus é sepultado em pães ácidos e ressurge nas primícias são os primeiros frutos quando vinha o sábado no dia seguinte trazia os seus molhos para oferecer as primícias foi quando Jesus ressuscitou mas de ressurreição falarei amanhã e profetizarei que tudo que morreu na sua vida ressuscita morreram os seus sonhos vai ressuscitar morreu a pé vai ressuscitar o poder da ressurreição o espírito de vida que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará seu corpo mortal vivificará sua pé vivificará todo o seu ser celebremos levante as suas mãos abra os seus lábios glorifique o cordeiro de Deus oh cordeiro divino não nos exaltamos damos-te glórias oh não temos palavras para agradecer porque não somos mais escravos nós somos livres do pecado da carne do mundo e do diabo celebramos a nossa liberdade celebramos o sangue que nos cobre que nos protege e que nos guarda de todo mal a tua honra a tua glória a tua louvor a tua adoração se exaltado oh cordeiro se exaltado aleluia aleluia que as bênçãos do cordeiro as bênçãos da sua vida sejam plenas na vida de todos nós amém amor sem igual amor indizível amor mais forte do que a morte amor incandescente como fogo mais duro que a sepultura como as torrentes de água labaredas de fogo nada poderá apagar este amor que te levou a Cristo as últimas consequências para resgatar a igreja eis-nos aqui respondendo em amor a tão grande amor que as nossas vidas rescendam uma resposta de amor a ti amor apaixonado amor a toda prova amor sacrificial que tu encontres em nós a noiva ideal que te ama sem rival que te ama como a própria vida que te ama até a morte que te ama a qualquer preço e que se conserva fiel para ti e que a graça esta graça imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo o amor indescritível do nosso Deus e Pai que a doce comunhão e presença do Espírito que as manifestações desta triunidade santa no estabelecimento da nova aliança ardo em nossos corações e seja uma força motriz a nos conduzir no caminho da vitória e da santidade desde agora e para sempre amém e amém aleluia do nosso amém amém Obrigado.